Rapidão, Gabriel de São Luís Fala aí tio Chico, tudo bom? Bom Gabriel aqui de São Luís Oi Gabriel Eu gostaria de saber o seguinte, realmente a nova Yamaha ficou muito bonita com essas novas atualizações Um modo surpreendente Eu gostaria de saber se com essa nova atualização da Yamaha Será possível que agora ela pode liderar as vendas em comparação com a Honda Bros Abraços e beijo Um beijo Gabriel, pergunta legal Não, infelizmente não A Yamaha não tem capilaridade no Brasil Não tem, nenhuma Muito pequena E principalmente nos rincões, no interiorzão desse Brasilzão Por exemplo, no norte do país a Yamaha não tem expressão nenhuma Então muitas cidades, muitos estados, eles ficam reféns só da Honda E muitas pessoas acabam nem comprando Yamaha Porque há uma cultura de que a Yamaha não tem venda Geralmente é isso, tá? Então, e porque a própria Yamaha, ela também não expande A Yamaha não expande mais nada no Brasil Então ela fica lá na posição cômoda que é o pudim Sentada lá no pudim Então não, não tem nem como Só se a Honda parar a produção E tiver algum BO da Honda Que eu acho muito difícil A Yamaha sim se prejudicou com essa parada Até maio eles estão com produção reduzida Gente, não se esqueçam Até maio eles estão ainda, tá? Com a redução Mais não Junho Junho, desculpa Eles estão até junho com a produção reduzida Por causa da dificuldade de insumos Então isso aí vai atrapalhar toda a entrega de motos de 2022 Segundo semestre E vai avançar para 2023 Não duvidem, tá? Isso tudo atrapalha a Yamaha E a Yamaha, ela não tem, como eu disse Ela não tem concessionários no interiorzão do Brasil Não tem muito aqui no Nordeste Então ela está numa posição cômoda Inclusive pode ser até a estratégia dela Não ter esse investimento assim para a expansão Então pode ser o intuito deles mesmo Então o que é importante é que você que está me assistindo Você inscrito ou caiu de paraquedas aqui Saiba A Crosser 150 É muito melhor do que a Brosta 160 Mas eu não estou falando Quanto, tio Chico? De 1 a 10 É 10, cara A Brosta de 1 a 10 É 5 Por quê? Porque eu dou 5 pelo conjunto da moto Motor, economia, cavalaria, torque Então até aí os 5 A Brosta é muito boa O conjunto dela Mas quando você vai para a durabilidade do motor Acabou Então os outros 5 que eu poderia dar Em relação ao motor Eu não vou dar Porque a Brosta não tem durabilidade nenhuma E isso pesa muito no bolso do brasileiro Então saiba O mais importante Onde quer que você esteja Se tiver uma concessionária Yamaha A 200 km de distância Vá, compre a sua Yamaha Não compre Honda Porque a certeza E eu não sou patrocinado Yamaha Eu sou um crítico severo à Yamaha Principalmente pela sua letargia Se é uma empresa covarde nos seus lançamentos Mas o que eu posso te dizer É que as motos de baixa cilindrada da Yamaha Motores 150 São as melhores do mercado É o melhor custo-benefício É uma moto que você vai comprar E você vai ficar anos com essa moto Sem ter dor de cabeça O motor vai para lá de 200 mil km Quando feitas as manutenções preventivas E bem cuidado Então saiba disso Você que está aí No interiorzão Está aí em um lugar que não tem Yamaha Na sua cidade Mas tem Yamaha A 100, 200 km Vale a pena o Chico comprar? Vale, cara Muito Porque a brosta não vai durar nada Por mais que você ache Ah, mas a brosta tem valor de mercado Mas ela não presta Ela não dura Então você vai ter que fazer Vai ter que ter muitas brostas Para poder valer Aí a utilidade da moto Enquanto basta uma crossa Para você rodar aí bastante Está mais de 200 mil km E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado Obrigado